Está longe o suficiente. Agora pode cavar. Sim, senhor. Por que está demorando aí? Tem uma pedra enorme no caminho. Livre-se dela e continue cavando. Sim, senhor. Onde estou? Alguma coisa está errada. Como assim, seu serigueijo? A cabeça está de fora. Desculpe, seu serigueijo. Eu achei que ele ia precisar de ar. Para onde ele vai, não precisa de ar. Não devíamos fazer um discurso de despedida? Ele era um exemplo para os inspetores de saúde. Que homem corajoso tentando cumprir o seu dever desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Escuta aqui, pequena esponja. Ninguém, mas ninguém mesmo vai poder jamais saber disso. Vai ser o seu fim. Vai ser o meu fim. E o pior de tudo, vai ser o meu fim. Vocês dois não se mexam. Eu lamento dizer, mas vamos ter de prender vocês. Seu serigueijo, sou muito jovem para ser preso. E qual é a acusação? A acusação é não estar no seri cascudo para nos fazer hambúrgueres deliciosos. Põe a paparretta no porta-malas e damos uma carona para vocês.